Vaca Profana Pra fora e acima da manada Mãe de divinas tetas Derrama um leite bom na minha cara E um leite mau na cara dos caretas Segue a movida madrilênia Também te mata a Barcelona Napoli, Pino, Pibal, Punks Picassos movem-se por Londres Bahia onde presentemente Rio e belíssimo horizonte Bahia onde presentemente Rio e belíssimo horizonte Vaca de divinas tetas La lucha buena toda em mi garganta La mala lucha para los puretas Quero que pinte o amor petânia Estire wonder andaluz Mas do que te lenta ela vive Perto do mar, longe da cruz Mas em composição cupista Meu mundo tá lá nos monstros Meu mundo tá lá nos monstros Panadas divinas tetas Quero teu leite todo em minha alma Nada de leite mau para os caretas Cotinito, espalha, patoso Torre traçada por caoutinho São Paulo é como o mundo todo No mundo grande amor perdi Karatá de Paris, New York Sem mágoas estamos aí Sem mágoas estamos aí Paca de divinas tetas Teu bolso para o outro Vim apagar E o racino de as almas Dos caretas Mas a tendência é ser careta De tanto, ninguém me ajudou mal As vezes seguem linha reta A vida que é meu bem, meu mal Não mais as rampas do planeta Porta pra dentro, faz o esclal Não mais as rampas do planeta Porta pra dentro, faz o esclal Tem uma grande assombra das tetas Com tanto de leite bom na minha cara Chupando mais mudou Sobre os caretas Tapa da leite bar Não é os culetas Chupando mais mudou Sobre os caretas Na corde leite bar Para os caretas E o racino de as almas Dos caretas Chupando mais mudou Sobre os caretas Sobre os caretas Sobre os caretas Tremendo mais mudou Para os caretas Tremendo mais mudou Obrigado.